Música São os movimentos sociais de repressão inimaginável, então todos esses direitos que a gente está prestes a perder, fruto do governo Temer, a gente vai resistir na sua vida. Mais alguma pergunta? São os movimentos sociais de repressão. O Senado nesse momento é extremamente importante e acreditamos na volta da democracia. Uma complementação, nós achamos importante nessa mobilização que é o seguinte, é preciso se ter uma dimensão da gravidade do momento que nós estamos vivendo. Nós temos em curso no país um duplo golpe. Há um golpe por existir um presidente que não foi eleito por ninguém, foi eleito de forma direta por um parlamento descredibilizado na sociedade, mas também há um golpe contra os direitos sociais. Estão querendo aplicar um programa que também não foi eleito por ninguém, e que não seria um programa de retrocessos e direitos em programas sociais historicamente conquistados pelo povo trabalhador no nosso país, e que nós não vamos admitir. Nós vamos barrar nas ruas essa mobilização de hoje. Ela é um capítulo, não começou aqui, não termina aqui. As mobilizações vão se intensificar a cada passo que esse governo ilegítimo tente atacar os direitos sociais que a gente trabalha no Brasil. O que é isso? Obrigado. Obrigado.